Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do QIS. Eu sou o professor Marcão e nessa correção você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. É a galera que é aprovada aí nos concursos. Então preste atenção porque é só filé. Com certeza com essa questãozinha, com uma questão, você já vai conseguir aí detonar vários exercícios sobre MMC. Então repete aí na sua casa. Vamos lá. Energia lá em cima. Para cima deles. É isso aí. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por que família? Juntos. Está aqui. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos uma família. Somos todos MPP. Então está aí família. Sem quiri-quiri corococó. indo direto ao ponto. Para cima. Olha aí. Correção do QIS. Correção do QIS. MMC. MP São Paulo. É isso aí. Começamos com tudo aí para esse concurso do MP São Paulo. Então galera que fez TJ. Cara, não deu certo? Engole o choro e bola para frente. Tem aí o MP para a gente detonar. O passado não tem como a gente mudar. Agora é daqui para frente. Vamos juntos. Que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E no final da correção. Já lançamos o curso do MP. Você que está estudando para esse concurso. Tem que começar o quanto antes. Principalmente quando falamos de matemática e raciocínio lógico. Que é o que pegou aí na prova do TJ. Legal? Aprovamos vários alunos. A gente já tem uma vasta experiência aí. Em concurso público. Principalmente se tratando de Banca Vunésio. A gente já sabe o que a banca vai cobrar. Vários alunos nossos. Arrebentaram aí no TJ São Paulo. E com certeza não vai ser diferente no MP. Então daqui a pouco. Quando a gente terminar a correção. A gente vai trocar uma ideia. Sobre o nosso curso específico. Para o MP. Beleza? Então assista aí até o final. Então vamos lá família. Caneta e papel na mão. E simbora. Olha aí. A primeira. A primeira não. A questãozinha do nosso KISS. Sobre MMC. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer no exercício. É aplicar a primeira técnica do método MPP. Que é o método dos 50. Ou o método das marcações. Qual é o mantra do método dos 50. Simples. Sobre a para interpretar. Repete aí na sua casa. Sobre a para interpretar. Legal? Então vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Vamos lá. Simbora. No aeroporto de uma pequena cidade. Chegam aviões de três companhias aéreas. Legal. Os aviões da companhia A chegam a cada 20 minutos. Ou seja, chegam de 20 em 20 minutos. O da companhia B chega a cada 30 minutos. E o da companhia C a cada 44 minutos. Em um domingo, às sete horas, chegaram os aviões das três companhias ao mesmo tempo. Situação que voltará a se repetir nesse mesmo dia. Então vamos lá, família. Primeira coisa que o aluno sempre pergunta para a gente. Pô, Marcão, como é que você sabe que o probleminha é de MMC? Todo probleminha de MMC, ele tem uma cara. Ele tem aí algumas características. Então é importante você anotar o que eu vou falar agora. Quais seriam essas características? Vamos lá. Todo probleminha de MMC traz uma ideia de tanto em tanto tempo. Quando ele fala ali de 20 em 20, de 30 em 30. Então já é um sinalizador. Sempre que o probleminha falar, trouxer essa ideia de tanto em tanto tempo, isso aí é um probleminha de MMC. Associado a essa ideia de tanto em tanto tempo, tem também uma ideia de simultaneidade, quando ele fala que eles chegaram juntos, tem ainda a ideia de simultaneidade, e tem a ideia que vai acontecer novamente. Então essas três características já sinalizam para a gente que o probleminha é de MMC. Primeira característica, vamos lá, repetindo, a ideia de tanto em tanto tempo. Associado a isso, temos mais duas ideias. Quais seriam? A ideia de simultaneidade, quando ele fala que chegam, chegaram ali ao mesmo tempo. E além disso, a ideia de que vai acontecer novamente, que vai se repetir aquilo ali, ou seja, vai gerar um ciclo. Então essas três características levam a gente a analisar, a concluir, melhor dizendo, que o probleminha é de quê? Vou colocar aqui. É um probleminha clássico de quê, família? De MMC. Então tem essas características, você já sabe que o probleminha é de quê? Coloquei aqui embaixo. É um probleminha clássico de MMC. Agora vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar o MMC entre esses caras. Vou tirar o MMC entre 20, 30 e 44. Tudo lindo. Aí vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Eu tenho toque. Vamos lá. Vamos lá. Por 2. Vai dar quanto? Vai dar 10. Vai dar 15. Vai dar 22. Por 2. Vai dar 5. Vai dar 15. Vai dar 11. Dá por 2 de novo? Não. Aí vai por quanto? Por 3. Vai dar 5. Vai dar 5. Vai dar 11. Por 5. Vai dar 1. Vai dar 1. Vai dar 1. Por 11. Vai dar 1. Vai dar 1. Vai dar 1. É hora de parar. Então, multiplicando aqui os caras. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12. 2 vezes 5, 60. 60 vezes 11, 660. 660 o quê? Minutos. Aí eu preciso passar isso para a hora. Para passar para a hora, eu tenho que dividir. Eu vou pegar 660 e vou dividir por 60. Isso aí vai dar quanto, família? 11. 11 o quê? Horas. Então, 660 minutos equivale a 11 horas. Agora eu consigo chegar na resposta. O que significa esse 11? Que a cada 11 horas, ou seja, de 11 em 11 horas, eles vão se encontrar. Isso vai se repetir de 11 em 11 horas. Legal? Como a primeira vez foi às 7 horas, está aqui. Método das marcações. A primeira vez foi às 7 horas. Ele quer saber quando isso voltará a se repetir. Está aqui. Então, voltará a se repetir daqui a 11 horas. Então, 7 mais 11 vai dar quanto? 18. Legal? Gabarito, letra E, de eu vou passar no MP São Paulo. E essa questãozinha caiu na prova do MP. Está legal? Essa questãozinha caiu na prova do MP. Então, finalizamos aqui a correção do quis, mas não vai embora. Por quê? Está aqui. Você que está se preparando para o MP, você tem que estudar. Você tem que dominar matemática e raciocínio lógico. E você só vai dominar matemática e raciocínio lógico se você tiver em mãos um método. É o que eu venho falando aqui nas aulas. Você precisa muito mais do que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui no grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade, mas nada se compara ao nosso conteúdo pago, que é o que chamamos de grupo dos 5%. Então, nesse grupo, no grupo dos 5%, você vai aprender um método na íntegra. Um método MP na íntegra. E esse método é que vai te aprovar. Legal? Nesse curso, colocamos ali todo o conteúdo de matemática e raciocínio lógico do último concurso. E, além disso, colocamos 5 bônus. O que tem nesses bônus? Por exemplo, simulados, e-books, cursos de exercícios, resolução de provas anteriores da Banca Munesp. Enfim, é realmente para você afiar o facão. Então, o curso é completasso e vai te levar para um outro nível. Marcão, quero saber de valores. Qual é o valor do meu investimento? Vamos lá. Se nós fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, um módulo completo de matemática, um módulo completo de raciocínio lógico e mais essa penca de bônus, seu curso sairia por, até anotei aqui, por R$ 1.766. Mas você está levando tudo isso, você não vai acreditar, por apenas R$ 12 de R$ 29,82. ou R$ 29,82 ou R$ 29,87 à vista. Parece que a Black Friday não acabou, né? É isso aí. R$ 12 de R$ 29,82 ou R$ 29,87 à vista. Está legal? A vista. Não parcelamos no boleto, apenas no cartão. Boleto só pode ser comprado à vista. Legal? Gostou da ideia? Quer estudar com a gente? Quer fazer parte do grupo dos 5%? Entre em contato com o Júnior. Ele está colocando aí o link agora aí no chat para você. É só você adicionar ele no WhatsApp e mandar a mensagem. Eu quero MP São Paulo. Vou colocar aqui também o número dele. Eu gosto de colocar aqui na telinha para você. 021-9702-99443. Aí você manda a mensagenzinha para o Júnior. Eu quero... Eu quero MP São Paulo. Ele já vai identificar, vai te orientar e você já compra logo o curso e começa aí a sua preparação. Legal? Agora é com vocês. Beleza? E eu sempre deixo também aqui as minhas redes sociais. Eu fico mais ativo aqui no Instagram. Vai lá. A gente bate um papinho. Você quer trocar uma ideia? Quer alguma orientação sobre o concurso público? Alguma coisa que eu possa te ajudar? Vai lá no meu Instagram que a gente bate um papo. E claro, siga-nos nas nossas redes sociais. E caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. A famosa notificação. Porque sempre que entrar um vídeo vai chegar um aviso para você. Beleza? Muito obrigado aí pela sua presença na Correção do Kiss. Hoje à noite, temos aí mais uma live aqui no nosso canal. E está rolando aí a Semana da Matemática. A Semana do Enem. A Semana da Matemática. A Semana do Matemática para passar no Enem. Sempre às 17 horas e você é o nosso convidado. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu família. Um abraço.